E no quarto dia, Deus fez o sol e disse que isso era muito bom. E por que era muito bom? Porque melhora o seu humor, porque faz você dormir melhor, porque aumenta os seus níveis de vitamina D, porque ajuda a baixar a pressão, porque melhora a sua imunidade, ajuda a saúde dos olhos e faz diminuir as inflamações na sua pele. Sabe por que, ao longo da criação, Deus ia dizendo, isso é muito bom, isso é bom, porque Ele estava pensando em você. É, isso era muito bom para quem ia viver aqui. Legenda Adriana Zanotto